Olá pessoal, eu sou Paula Santana e esse é o GPS Entrevista e hoje eu converso com o diretor do SESC-DF, Valcide Jaraújo Silva, nascido no Rio Grande do Norte, mas morador de Brasília desde 1970. Advogado, gestor de negócios e inovação, ele tem uma vasta experiência institucional e política no DF. Na direção do Serviço Social do Comércio, desde 2021, tem se dedicado aos programas de segurança alimentar, cultura, esporte, cidadania e ainda melhorias estruturais em suas unidades. Valcides, muito se fala sobre as ações do SESC Brasil afora, que são cases de enorme sucesso, mas poucos conseguem de fato entender o que é o SESC. Então a minha primeira pergunta para você é, nos explique o que é o SESC em sua essência. Paula, obrigado pela sua pergunta, muito obrigado. Porque é importante esclarecer algo aqui, muito importante. O SESC é uma instituição privada. O SESC é mantido pela contribuição compulsória e segundo a base de dados que a gente tem da Receita, informado pelo Departamento Nacional, é uma instituição privada aqui no Distrito Federal, mantida por 14 mil empresários. que, do maior ao menor, dentro do nosso sistema de comércio, serviço, bens e turismo, contribui para a nossa manutenção, para a execução dos nossos serviços aos comerciários, prioritariamente. Mas, logicamente, desde a nossa fundação, o SESC também cumpre o seu papel social e atende a população geral também com diversas ações itinerantes, dentro das unidades. Enfim, o SESC tem sido, desde sempre, esse parceiro social da população. E o que vale muito a pena dizer é que o SESC, ele faz aniversário, praticamente, 80 anos, né? Desde a sua data de início em São Paulo, em 1946, que, na verdade, naquela época, me corrija se eu estiver enganada, ele veio para dar um suporte ao governo à época que não podia atender uma demanda do que hoje nós chamamos do bem-estar social. E ali foi concebido todo esse projeto, que, na verdade, se consolidou até hoje. Ou seja, o SESC continua, manteve e se consolidou como um grande agente que auxilia o Estado nesses gargalos sociais. É um pouco por aí? Paula, correto. É isso. É exatamente isso, com algumas outras informações. E é engraçado que o SESC foi criado atendendo a uma demanda dos próprios empresários da época. Era um Brasil do pós-guerra, um mundo do pós-guerra, né? Então, o apelo social estava muito vivo, estava muito presente. E essa instituição, então, foi criada para auxiliar muito as políticas sociais. Hoje nós temos cinco eixos de ação dentro dessa área social, que é a própria assistência social, a educação, a saúde, o esporte e a cultura. Mas veja você que nós tivemos um atendimento, nós fomos criados num apelo desses empresários, junto com o governo, e eu percebo nessa gestão, que estamos aqui há pouco tempo, algum tempo à frente aqui do SESC, que muitos dos empresários não nos conhecem. Então, nós estamos aos poucos nos apresentando, inclusive, como uma ferramenta de manutenção desses talentos dos empregados, porque o SESC tem uma gama imensa de serviços a custo baixo para o comerciário. E aí eu queria enfatizar que o SESC foi criado para atender o comerciário. Isso a gente tem sempre que enfatizar, porque essa é a nossa razão de existir, é destinar esse serviço à família comerciária. Então, a gente tem uma gama de serviços que a gente pode fornecer para esses empresários para a manutenção dos seus talentos. Nós, inclusive, temos lá no SESC um evento que a gente faz mensalmente, que chama Café Business, onde a gente reúne as empresas para apresentar o nosso portfólio, os nossos preços. E eu posso te dizer com toda a segurança que nós temos obtido aí com esses eventos uma adesão bastante significativa e temos conseguido também explicar para esses nossos mantenedores o que é o SESC. É isso, é de extrema importância, porque eu penso que muitas vezes o empresário, ele está presente, ele faz a sua contribuição, mas de ordem prática e efetiva, talvez ele não consiga conceber e entender a dimensão que o SESC atinge e que repercute, inclusive, na vida de um colaborador. Porque é claro e evidente que o SESC ele tem, ele consegue penetrar, ele consegue ir em áreas que o Estado não vai, e ainda assim ele faz uma entrega, ele faz uma transformação. Então você acha que esse café, por exemplo, esse encontro, esse programa, talvez seja de extrema importância, porque é mais um momento onde você valida todas essas ações e mostra como um colaborador pode ter ali o seu dia de trabalho completamente revigorado, se ele tem uma assistência como essa. É, Paulo, basicamente é essa a ideia, é essa a nossa oferta para esses empreendedores, para esses empresários. Só que, logicamente, a gente tem que manter ali um serviço de excelência, para que a gente possa justificar para esses empresários a adesão deles ao nosso serviço. Porque além de contribuintes, eles vão passar a ser também os nossos clientes. Todos esses empregados passarão a ser os nossos clientes. E é com essa visão que a gente tem, nessa gestão, investido de forma robusta nas nossas estruturas, tanto físicas quanto de pessoal. Nós já trocamos todos os nossos equipamentos de academia, trocamos todos os nossos equipamentos de odontologia, compramos cadeiras modernas, totalmente digitais. Nós estamos investindo em todas as nossas unidades, reformando todas as nossas unidades, os nossos clubes, reformando piscina, reformando academia, enfim, fazendo um trabalho de expansão para que a gente leve a esse cliente, não só o serviço, como é que eu posso falar, não só o serviço em si, mas um ambiente agradável, para que a pessoa possa estar ali naquele lugar, se sentindo bem, tendo certeza de que está sendo atendido, logicamente, por um excelente profissional. E aqui eu queria também dizer que o SESC tem investido muito na qualificação do seu corpo. Para você ter uma ideia, quando a gente assumiu, o nível de investimento em pessoal era 0,001. E nós estamos já nos aproximando de 1,5 em investimento no treinamento e na qualificação do pessoal, para que isso se reverta em um atendimento de excelência para esse nosso cliente. E aí eu volto a dizer, temos preços extremamente acessíveis, e o SESC funciona, logicamente, não na mesma dimensão, mas como um agente de prevenção na área de saúde, nós temos 10 modalidades médicas, nós temos 30 modalidades esportivas, nós temos clubes, enfim, é um fator de importância que se oferece ao empregado, que ajuda muito na qualidade de vida dele, não só dele, como da família. E agora, é importante ressaltar que não é um dinheiro público, e muita gente acha que é. Paulo, não é um dinheiro público. É um dinheiro que vem da arrecadação dos empresários. Essa arrecadação, e aí é que está a confusão, essa arrecadação é feita pela Receita Federal, até porque a base de contribuintes é muito extensa, a Receita faz a arrecadação do país inteiro, e nós, logicamente, não teríamos essa capilaridade de fazer essa arrecadação, e talvez não a faremos com eficiência que a Receita Federal faz. E é por isso que a gente também remunera a Receita Federal nessa arrecadação, de todo o montante arrecadado, é repassado para a Receita 1,5%. A Receita faz o repasse, depois de copilar os dados, para o Departamento Nacional, que distribui de forma dentro do cálculo que está posto para os departamentos regionais do país inteiro, para que a gente possa desenvolver as nossas atividades. Então, é importante essa colocação que você está fazendo, de deixar bem claro que nós não somos um órgão público. Nós somos uma entidade privada mantida pelo recurso dos empresários, do setor de bens, comércio, serviço e turismo. E existe uma parceria, vamos chamar assim, com o governo, porque como o seu trabalho é um trabalho de imensa importância, a utilidade pública, existe uma contrapartida que o SESC tem com o governo, ou não? Ou são parcerias, são conversas, são projetos que são tocados juntos? Não existe uma contrapartida, não existe essa obrigatoriedade legal, mas nós temos várias parcerias com o governo local, com o GDF, o SESC desde sempre tem se colocado à disposição do governo do Distrito Federal, nós temos junto com a Secretaria de Saúde um posto de vacinação e de testagem na rodoviária, nós participamos de diversas ações com o GDF através da Sejus, através da Secretaria da Mulher, através das administrações regionais, temos parcerias com a Defensoria Pública, mas todas essas parcerias são logicamente provocadas por esses órgãos que nos procuram e logicamente o SESC não pode se furtar, como eu disse antes para você, desde sempre, desde a sua fundação, o SESC tem cumprido o seu papel social e para nós ser parceiro do governo traz para nós uma possibilidade de atendimento a locais que logicamente o SESC não iria sozinho, então essa parceria para nós também é muito importante. E falando de data, aqui no Distrito Federal, o SESC surgiu em 1966, não é isso? Exatamente. O Brasília nasceu e logo em seguida já tínhamos o SESC. Hoje, Valsiris, são quantas unidades, quantos mil colaboradores você tem e depois vamos passar a falar dessas imensas ativações e ações e programas que o SESC vem desenvolvendo aqui no DF. Paula, nós temos hoje em Brasília nove unidades e temos no nosso corpo de empregados cerca de mil e mil quatrocentos e cinquenta empregados. Logicamente, a realidade do Distrito Federal hoje é outra, a cidade está em plena expansão, o IBGE mostrou isso recentemente, somos a terceira cidade em crescimento, em população, atrás somente de Rio de Janeiro e São Paulo I, Rio de Janeiro e Brasília. Então, aí já uma demanda crescente e uma carência de atendimento a esse nosso querido quadradinho. Nós, desde o início dessa gestão, já tínhamos observado essa demanda, essa necessidade, temos adotado, vamos adotar agora um modelo de gestão de expansão que a gente chama de unidades pockets, que são unidades menores com quase todos os meus serviços do SESC, sem perder qualidade, sem perder eficiência, sem perder a sua infraestrutura. Nós vamos ter uma unidade grande, que é a unidade planaltina, porque na parte norte de Brasil nós não temos nada. e é uma região que tem ali, se eu não me engano, cerca de 450 mil, 500 mil habitantes. Cresceu absurdamente. Muito, cresceu muito. E não tem uma unidade do SESC. Nós temos uma unidade do Senac em Sobradinho, mas ela é tímida, é pequena, e agora também vai ter uma unidade grande do Senac lá, junto com essa maior do SESC. Mas nós estamos inaugurando daqui a 90 dias, 100 dias, uma unidade pocket na Asa Norte, na 912 Norte, no prédio do SESC. E vamos continuar desenhando essa expansão em unidades menores, para que a gente possa alcançar mais pessoas e mais próximas da sua casa. Porque, o que acontece? Muitas vezes, o usuário de Samambaia tem que descer para Taguatinga ou para Ceilândia, e muitas vezes, não tendo lá essa especialidade, ainda tem que vir para o plano piloto. O que dificulta o atendimento, e aí causa, logicamente, uma insatisfação e uma deficiência no atendimento. Então, a gente está buscando levar essas unidades para que esse tipo de problema seja finalmente resolvido, e, logicamente, a gente possa mostrar para a sociedade também, o Brasil inteiro, os nossos serviços. Você assumiu em 2021, apesar de já ter uma vasta experiência no setor, e já conhecer na essência todo o propósito e a missão e os objetivos do SESC. Mas foi um meio de uma pandemia, a gente querendo sair dela, como foi esse momento em que tudo era necessário? a segurança alimentar, a saúde, a vacinação, e, ao mesmo tempo, as pessoas também queriam, precisavam se divertir um pouco, porque elas não sabiam como seria o dia de amanhã, e o SESC também veio para trazer esse alimento cultural de bem-estar, um pouquinho de bem-estar. e foi exatamente na época que você começou. Você entrou, e como era o cenário? Paulo, olha, essa pergunta é muito especial para mim, porque, quando eu cheguei no SESC, a gente estava realmente no período final, já tinha começado a vacinação, mas, logicamente, o vírus ainda matava, havia uma preocupação imensa com os resultados que essa vacinação iria trazer, apesar dos números já mostrarem que ela era eficiente, e, quando cheguei lá, o SESC praticamente estava fechado, os restaurantes estavam fechados, os clubes estavam funcionando ainda de forma precária, abrindo timidamente, até de forma coerente, porque era um momento de extrema cautela, naquele momento ali, mas, como, graças a Deus, a vacinação avançava, nós tomamos a decisão de retomar as atividades do SESC. E aí, Paulo, eu queria, abrir aqui um parênteses de forma muito especial, falar dessa parte da cultura, porque, para nós, esse foi o grande desafio naquele momento. E a gente sabe que teve, logicamente, diversos setores que ficaram extremamente abalados com isolamento, com fechamento de comércio, sobretudo, bares e restaurantes, enfim, muitos outros setores. Mas o setor cultural realmente sofreu muito. Muito. A gente sabe que o setor cultural agrega uma cadeia de empregados muito grande, e esse setor ficou praticamente abandonado. E o SESC sempre foi protagonista da cultura, não só no Brasil, mas no país inteiro. Então, para nós, para o presidente, Zé Aparecido, que me pediu muito isso, era uma missão retomar esse segmento. e eu falo com muita alegria que hoje a gente promove eventos imensos, eventos grandes, com grandes estrelas do cenário nacional, agregando aí essas apresentações os nossos artistas, mostrando para a população os nossos talentos. A gente teve o Xande de Pilares lá no Setor Comercial Sul, quase 8 mil pessoas, tivemos o Sepultura no Gama com 12 mil pessoas, recentemente tivemos lá uma festa junina na Ceilândia com magníficos que juntou 10 mil pessoas, emissida 10 mil pessoas e tudo isso movimentando esse setor, trazendo de volta essa vida que é o cenário cultural. Para o SESC, a cultura é algo assim que está intrinsecamente ligado ao seu DNA. A cultura, o esporte são para o SESC algo assim muito caro, caro no sentido de apreço. então a gente não mede esforço para estar trazendo de novo esses eventos para a população. Cada vez que a gente vai num evento desse é uma satisfação imensa porque a gente olha para trás e vê como foi difícil no início desenhar tudo isso e na expectativa de que logicamente a pandemia arrefecesse como graças a Deus aconteceu e a gente pudesse retomar todos os nossos eventos, as nossas festas tradicionais, o nosso Fast Cloud está aí há vários anos, palco giratório, enfim, tudo, as corridas e aí voltamos com tudo, né? Graças a Deus. E os produtores culturais trazem o SESC na mais alta estima, né, Valsiris, porque especialmente esse setor fica muito à mercê dessas políticas, dessas mudanças de governo, né, pensamentos e correntes distintas e o SESC sempre teve ali para eles um porto seguro, né, a certeza de um trabalho continuado e especialmente porque toda e qualquer produção sempre foi tratada com muito profissionalismo, com muita excelência, né, independente dela ser popular ou dela ser um pouquinho mais requintada. então o SESC vem, surge nesse cenário como um grande incentivador cultural e aqui em Brasília também um grande apoiador de artistas locais. Agora você está tendo, vai começar o festival de inverno que tem grandes atrações, não é isso? E temos o festival eu falo festival de palhaço porque foi o modo como a minha filha aprendeu e cresceu assistindo o festival. Mas, Alfeira, agora é palhaçaria. Palhaçaria, uma delícia. Então é maravilhoso ter esse relacionamento com a comunidade porque talvez você tenha um jovem que está numa aula de natação em uma unidade e de repente ele está saindo, vê no mural, pega um flyer de um festival que vai ter no final de semana e acaba que o universo dele acaba sendo construído dentro de um SESC. Acho que esse é uma mola propulsora do propósito do SESC, não é isso? Esse é um caminho que o SESC faz desde a sua fundação, há muitos anos. E veja você, Paulo, eu tive há um tempo atrás com o ex-secretário de cultura, o Bartolomeu, que saiu recentemente, e ele me contava lá do fomento que a secretaria tem para os artistas dentro de um edital que ele publica e ele faz esse incentivo de forma pecuniária com alguns espetáculos e aí eu achei interessante porque logicamente são artistas locais e eu coloquei então na ocasião a disponibilidade dos nossos espaços para os artistas que tivessem sido selecionados nesse edital e te digo isso porque é comum lá nessa nova gestão a gente disponibilizar os nossos teatros, são quatro, bons teatros, modernos, agora para você ter uma ideia nós estamos reformando todos eles. Infelizmente, por uma questão do tempo dessas construções, eles não têm acessibilidade, então a gente está providenciando acessibilidade, reformando acústica, mas de toda forma, enquanto isso não acontece esses espaços estão lá disponíveis para os artistas de Brasília, em muitos casos sem custo, para que eles possam logicamente divulgar o seu trabalho, o seu talento e o Sesc cumprindo esse seu papel de ser parceiro dessas pessoas. E eu agora falando em revitalização, você está em plena obra no Teatro Garagem, na 913 Sul e ali foi palco de coisas fantásticas, eu lembro de assistir o jogo de cena, os próprios meninos dos melhores do mundo começaram lá, tinha aulas de dança, ali é fantástico. Então você está reformando o Teatro Garagem, não é isso? Isso. E também já deu uma super repaginada na unidade da 504 Sul, que foi a primeira, se não me engano, ali de Brasília, era do lado do clube do Congresso, perto da Igreja Dom Bosco, aquilo ali é um marco para Brasília. Então esse é um legado que você vai deixar, Valsíris, essa Brasília sexagenária e você já vem e traz a primeira grande reforma das principais unidades fundadoras do Distrito Federal. Paulo, nós vamos reformar todas as unidades. Logicamente, o Teatro Garagem é um patrimônio da nossa cidade, patrimônio cultural, das artes, da música, enfim, do teatro. Nós vamos reformar aquela unidade inteira, o teatro, reformar a unidade, porque o teatro está numa unidade. Então nós vamos reformar também a unidade para trazer maior acessibilidade, maior conforto, não só para quem vai assistir, mas também para quem proporciona o espetáculo. Então nós vamos reformar os camarins, o piso, a entrada, enfim, vai ter um foie, eu estava olhando até o projeto ontem, coincidentemente, o teatro vai ficar muito bonito. Tem que fazer uma grande inauguração. Vamos fazer, mas vai merecer, vai ficar muito bonito. Mas fora isso, fora essa questão do teatro, o nosso plano de investimento até o final desse mandato do presidente, em todas as nossas unidades, construção e reforma, nós vamos investir cerca de 280 milhões para que as pessoas as unidades fiquem sobretudo modernas e confortáveis. Porque elas, como são muito antigas, como você bem citou da 504, de certa forma, elas se tornaram obsoletas, se tornaram um tanto quanto desconfortáveis, mas elas não vão perder a característica. Isso a gente vai procurar preservar ao máximo, mas a 504 vai sofrer uma grande reforma na sua estrutura, a 913 da mesma forma, Taguatinga Sul da mesma forma, Taguatinga Norte da mesma forma e por aí vai. Então, além da reforma, e posso falar que isso é algo já decidido, a gente também vai comprar novos equipamentos para que a gente consiga ser mais ágil no nosso atendimento. É, você já está com um equipamento, já está com uma estrutura odontológica fantástica, que poucos consultórios no DF tem, isso é maravilhoso, e acessível à população. Você já está com academias também de alta performance, com todos os aparelhos novos, fazendo essa revitalização nas estruturas originárias. Eu queria, desculpa te interromper, eu lembrei aqui de algo que é muito importante para nós aqui, sobretudo para essa gestão, aqui no setor comercial, sul, nós vamos inaugurar em breve um centro de reabilitação para atender as crianças na condição do autismo e de dar um um espaço moderno dentro de tudo que há de mais eficiente, tá certo? No acompanhamento dessas, dessa, dessa condição. Entendeu? Então, em breve, a gente também vai ter esse espaço de atendimento e aqui em Brasília, se eu não me engano, nós seremos pioneiros. Nossa, vai ser maravilhoso, Ainda mais agora, né? Que essas pessoas tiveram, né? Voz, né? Sim. E finalmente vão conseguir interagir de uma maneira íntegra com a comunidade. Maravilhoso. Valcides, antes da gente terminar, eu não poderia deixar de te ouvir sobre o Mesa Brasil. Esse programa genial, né? De âmbito nacional, mas que aqui em Brasília, ele tem tido uma força excepcional. Nós tivemos o prazer de trabalhar juntos com o SESC, né? Nós da GPS Foundation, durante a pandemia, eu pude acompanhar de perto toda essa engrenagem e ela é assustadoramente perfeita. Então, eu queria que você dissesse, porque ela não só trata de segurança alimentar, como também do... da segurança nutricional das pessoas, o que é mais importante, ela convoca o empresariado, né? A se engajar nessa causa e, no final das contas, a gente tem comunidades sendo alimentadas. Paula, você, melhor do que ninguém, é testemunha do que o Mesa Brasil é capaz de fazer. Você foi parceira nossa, você esteve lá dentro acompanhando o trabalho. É realmente um trabalho que a gente faz com muito amor e engraçado que é um trabalho que a gente ainda tem que fazer, né? O desejo era que não precisasse, mas, infelizmente, a pandemia e os diversos fatores agravaram um pouco a situação socioeconômica da população no Brasil inteiro e também no Distrito Federal. Graças a Deus, a gente tem conseguido aumentar a nossa arrecadação. Nós temos hoje 130 parceiros que contribuem para a manutenção desse programa através da doação de alimentos. É um programa que que atende ainda cerca de 300 associações com essas doações. Essas associações atendem cerca de 95 mil pessoas, né? A gente recebe a doação de alimento, passa para a associação que tem lá as pessoas cadastradas e a partir disso, então, o alimento é repassado para essas pessoas. Mas eu vou dizer para você o seguinte, Paula, que como diz a música aí do Titãs, a gente não quer só comida, né? A gente também quer diversão e arte. Que é diversão e arte. E educação. Então, ontem, coincidentemente, estava conversando com a nossa equipe, nós vamos começar a desenvolver um projeto educacional com as crianças que são atendidas pelo Mesa Brasil, um projeto com viés musical, a gente vai montar uma banda de música, uma fanfarra. e levar um pouco de educação, também uma educação tradicional para essas crianças. Porque o mais importante de tudo é levar para elas a informação de que a educação é uma porta de saída. Nós vamos estar lá sempre para garantir, logicamente, a alimentação, garantir esse conforto, porque a alimentação ela não é só para o corpo, né? A alimentação também é para a alma. um corpo sem alimento é um corpo sem vida. Mas a gente precisa também alimentar o espírito de outras formas e entendemos que educar essas crianças, direcionar essas crianças também com esse tipo de ação vai ajudar muito para que elas tenham uma compreensão melhor do futuro que as aguarda. Fora isso, logicamente, é agradecer muito a esses colaboradores e dizer para eles que eles salvam vidas. E isso, para nós, não tem preço. Tanto não tem preço que a gente também vai investir no Mesa Brasil e é um investimento que a gente faz com muita alegria. A estrutura que a gente tem lá não está sendo suficiente para fazer a arrecadação de uma forma mais ágil. Então, a gente está comprando mais veículo e colocando mais pessoas para que o alimento chegue mais rápido para esses nossos clientes, vamos dizer assim. E é importante ressaltar que você tem um frigorífico imenso de proteínas, né? Ou seja, você ainda consegue levar proteína para essas comunidades vulneráveis e isso é fantástico e precisa ser dito, né? E que cada vez mais haja o engajamento e a adesão dos empresários, né? Porque, na verdade, o SESC é uma grande rede de pessoas, né? Como a gente diz no popular, o verdadeiro chame gente. Vamos para o SESC. Vamos para o SESC lá tem. É o entreposto do amor. Exatamente. Então, é importante essa sua fala no sentido de que esses empresários que queiram participar, que queiram doar ou que não conheçam o que é o trabalho do Mesa Brasil, convido a nos visitar, a ver como isso tudo é feito, a ver o resultado na ponta, porque a necessidade, ela é contínua. Então, quanto mais gente a gente estiver engajado nessa luta, para nós vai ser melhor. Sim. Inclusive, pensamos até que é para a própria marca que doa o supermercado ou o açougue, enfim, para quem doa, também é gratificante. E, logicamente, o SESC se empenha muito para que esse alimento chegue de forma célere e preservado para essas pessoas. Tanto é que nós temos que atender determinadas regras de conservação dos alimentos, determinadas regras de recebimento dos alimentos, para que a gente possa levá-los a quem precisa. Mas é muito importante e aí eu faço o convite para todos que quiserem conhecer e contribuir com o Mesa Brasil, que venham nos visitar e nos conhecer. Vamos lá. Eu quero fazer uma matéria lá para mostrar como funciona e o quão é genial. Inclusive, dentro disso, tem também o combate ao desperdício de alimento, porque lá tudo é reaproveitado. Qualquer casca ali vira um alimento. A de banana, a de laranja, tudo eles transformam em bolo, em suco, em mil outras coisas. Realmente, o Mesa Brasil é um projeto que eu acredito que seja um case para o mundo. Exatamente. Você sabe que eu tive uma visita num banco de alimentos da fora e eu perguntei sobre o reaproveitamento de alimentos e lá não tem. Está vendo? Tem que ver para o Mesa Brasil. Até sugeriu. Se quiser, eu mando o pessoal aqui para treinar o pessoal para ver como que... Você já experimentou? São receitas deliciosas. Deliciosas. É o Cozinha Sem Sobras que funciona dentro do Mesa Brasil com o pessoal da nutrição que tem esses insights aí. É bem legal. É um programa muito bacana. Não, perfeito. Aqui em Brasília, então, nós que trabalhamos com o terceiro setor é de extrema importância e valia até o Mesa. Agora nós temos o Cozinha Eficiente. Como é? O Cozinha Eficiente é um programa que nós temos para ensinar as pessoas a como reaproveitar os alimentos em casa, o alimento que ele utiliza no seu dia a dia. Então, a gente está levando agora para a rotina das casas. Sim. A forma de manuseio, como aproveitar melhor. Então, agora a gente vai... Acho que mês que vem estamos formando a primeira turma, mas as matrículas estão lá abertas. É gratuito. Então, estamos lá. Mais um produto. Olha, e antes da gente encerrar, eu só queria dizer também a relevância que tem o trabalho de cidadania do SESC. Vou colar aqui porque é muita coisa. Olha, o bullying, o abuso sexual, o trabalho com saúde mental, com violência de gênero, com obesidade infantil, o entendimento do que é o envelhecimento ativo e o programa de mulheres que cuidam de si. Então, é um universo, a gente poderia passar a tarde inteira aqui hoje falando de todas essas benesses, né, o Valsiris. Mas, para encerrar, eu queria te fazer uma pergunta, até em cima de todo esse trabalho de cidadania que o SESC faz também, qual é o, na sua visão, de gestor? Porque, eu não falei, mas você é advogado e você faz curso à faculdade do SENAC em gestão e inovação. É, eu tenho uma pós em gestão empresarial. Olha, no SENAC. No SENAC. Maravilhoso. Você está gostando do curso? Eu já terminei o curso e, infelizmente, eu fiz o curso, ou digo infelizmente porque estava na pandemia e o curso foi todo via web. Ah, olha. E aí, eu confesso para você que eu sou da moda antiga, eu gosto muito do presencial. Eu também. Mas foi um curso muito rico. Aprender, né, Paulo, é sempre bom, né? Sempre. Cada vez que a gente, pelo menos eu sinto assim, cada vez que eu sento num banco de escola ou assisto uma aula, a gente vê que a gente não sabe muita coisa, né? É. É uma gama de conhecimento imensa, eu aprendi muito nesse curso. Eu sabe, eu aprendo todo dia. Coisas que você tem um entendimento totalmente contínuo, contrário daquilo que é realmente o processo, né? Mas foi algo muito enriquecedor porque, na verdade, a gente aprende cada vez mais a tratar com essas instituições, a zelar mais por elas, a ter por elas um carinho de entrega mesmo, né? Amor. Amor. E saber que o desfecho de tudo sempre são as pessoas, né? A gente está sempre ali atuando com pessoas. E minha última pergunta para você é sobre o futuro do DF. Você com a sua experiência, você está em Brasília desde 1970, nasceu no Rio Grande do Norte. Como você projeta o futuro aqui no DF? Você acha que a desigualdade pode ter uma incidência menor com a contribuição, né? As pessoas se esmerando neste trabalho que o Sesc realiza com tanta excelência? Eu continuo acreditando muito nas pessoas, viu, Paulo? Então, pelo fato de acreditar nas pessoas, eu acredito que realmente nós vamos ter um futuro promissor na nossa cidade. Brasília ainda é uma cidade de futuro, do futuro. Nós temos ainda muito o que crescer. Sim. e a nossa geografia também nos auxilia muito nisso. As pessoas que aqui estão também nos auxiliam muito nisso. Porque, de certa forma, Brasília, logicamente, já com seus mais de 60 anos, já tem a sua população, o seu grupo feito aqui. Mas ainda tem aquele pessoal que, como eu, veio de fora, que, como eu, veio buscar oportunidade, é muito grato a essa cidade aqui. Então, a gente, por ter essa gratidão, a gente quer devolver isso para ela de alguma forma e devolver entregando cidadania, entregando melhorias de condição de vida para a população através das nossas ações do SESC, nas parcerias tanto com o governo do Distrito Federal como com o governo Federal. Eu penso que, que sim, que teremos aqui um futuro melhor. a cada dia a gente está construindo isso. Que ótimo, Valseides. Eu quero muito te agradecer, te desejar uma gestão próspera, longeva, e que você continue contribuindo cada vez mais para o bem-estar social da nossa comunidade aqui no DF, nessa cidade que a gente tanto ama e preserva, essa terra de possibilidades. Muito obrigada. Obrigado a você. É isso, pessoal. Esse foi mais um GPS entrevista. Obrigada pela sua audiência. Obrigada. 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 Obrigado.